Olá galera, eu voltei e desta vez eu vou indicar 5 livros para entender bem a Revolução Russa. São 5 livros que eu já li e eu gostei bastante. São livros bem explicativos, bem escritos, de autores renomados. Então vamos lá para o primeiro livro. E esse livro aqui eu li, eu estou devendo até uma resenha aqui no canal, preciso fazer. Estava pretendendo fazer depois que eu lesse os demais, porque esse livro é o primeiro de uma série de 6 livros. O livro que eu estou falando é Contos de Kolimar, do Varan Shalamov. Esse livro aqui é um livro fenomenal, lançado aqui no Brasil pela Editora 34, traduzido direto do russo. E esse livro aqui, ele conta a história, é um relato autobiográfico do Varan Shalamov, lá nos campos de Kolimar, que chamam, né, que é os campos do Stalin, os campos de, como se fosse uma espécie de campos de concentração. Um dia, mas é chamado de Campos de Trabalho Forçado, lá, desenvolvido na era do Stalin. E esse aqui foi muito cruel e o Varan Shalamov passou muitos, muitos anos lá preso. E é um livrão, assim, fenomenal. Você vai entender um pouco daqui sobre a Revolução Russa, dos prisioneiros, que chamam prisioneiros de guerra. E é interessantíssimo. Vale muito a pena essa leitura. Contos de Kolimar, do Varan Shalamov. Essa é a minha primeira dica. Uma outra dica que eu dou pra vocês entenderem bem a Revolução Russa é esse livrinho aqui, que é fenomenal, que é a Revolução das Mulheres, que é a emancipação feminina da Rússia Soviética. Nesse livro ele vai conter artigos, panfletos, poemas, discursos de várias e várias mulheres que naquela época enfrentou realmente, de frente mesmo, mulheres revolucionárias na Rússia Soviética. As mulheres já eram bastante estigmatizadas naquela época. Imagina ela sendo revolucionária. Esse livro aqui é fenomenal, fenomenal. É um livro incrível, bem feito, bem elaborado. Tem várias, tem as fotos das revolucionárias. Tem panfletos também da época. Eu gostei muito mesmo. Aqui é o panfletos da época. É um livro que vale a pena você ler e pode ler aos poucos. Como ele não é um texto, uma história completa, você vai lendo por relatos, ou aliás, por discursos, por matéria. É um apanhado geral do aspecto feminista na Rússia Soviética. Então, vale muito a pena essa leitura para entender um pouco sobre a visão feminina naquela época. É bem interessante. Um outro livro que eu li, que eu gostei muito, que eu acho que esse foi um dos pontapés, posso dizer que foi o pontapé inicial para que eu começasse a ler mais sobre a Revolução Russa, que foi O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, ganhadora do Nobel de 2015. Esse livro é um livro fenomenal. A Svetlana, ela coletou vários depoimentos, relatos de várias pessoas que viveram aquela toda repreensão na Rússia Soviética na era de Stalin. E ela começou a construir aqui, e construiu, aliás, esse livro que conta esses relatos e, sobretudo, a transição da era soviética para essa era mais capitalista, logo quando o Stalin saiu do poder. E é um livrão imenso, fodástico, incrível. Não conta só a era do Stalin, mas conta também de outros representantes, como os Bore e Eltsin. Enfim, é um livrão. E aqui também ela relata sobre alguns revolucionários, alguns autores também. Foi a partir desse livro que eu comecei a me despertar o interesse de ler algo sobre o Alexander Solenitz, que vocês sabem que eu estou fascinado por esse autor e estou lendo bastante coisa dele, que, para mim, é considerado um autor revolucionário, ali, daquela era soviética. E eu gosto muito mesmo. E aqui foi o despertar de tudo. Esse livro é fenomenal. A Esvetlana, ela escreve de uma forma genial, primorosa. Já estou bem ansioso para outros livros da Esvetlana. Já li todos que lançaram aqui no Brasil. E esse aqui, ele conta sobre essa transição, essa aceitação da população. Alguns gostavam daquela era, outros já repudiavam. E é bem divergente a opinião de cada um que ela conseguiu esse relato. Vale muito a pena, vale muito a pena conferir. É este livro muito bom. Um livro que eu li recentemente e vai ter vídeo aqui no canal, em breve, é Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. John Reed, ele é um autor, ele era um jornalista americano e que cobriu várias e várias revoluções, como Revolução Mexicana e Revolução Russa. Ele estava lá, quando aconteceu tudo, em 1917. E aqui, nos Dez Dias que Abalaram o Mundo, podemos ver, não só o ponto de vista de um partido ou de outro, algo muito central, mas uma visão mais ampla de todo aquele acontecimento que ele coleta relatos aqui. Aliás, ele mostra aqui a visão tanto dos Mankiewiczs como dos Bolshevichs e também dos camponeses, da população. Ele vê um... Enfim, ele vê todos os aspectos da Revolução Russa. E este aqui é uma escrita absurdamente incrível. Um livro que você lê assim, sem ver o tempo passar. E eu gostei bastante e eu já quero ler outras coisas do John Reed. E este livro aqui, ele é um dos livros que eu digo assim, quer conhecer a Revolução Russa? Conheça partindo dos Dez Dias que Abalaram o Mundo, porque é a Revolução Russa. Muitos me perguntam, Christian, esta Revolução mudou algo realmente no planeta? Claro, gente, mudou. Essa Revolução Russa, ela mudou o modo de pensar das pessoas. Naquela época, a União Soviética, a Rússia, ela era uma das superpotências do planeta. Então, gente, se por exemplo, vamos supor, que acontecesse algo muito grave nos Estados Unidos, algum tipo de revolução, isso abalaria também o planeta, porque questão econômica, enfim, há inúmeros fatores. E foi isso que aconteceu também. E daí surgiu inúmeros e inúmeros revolucionários também, muito conhecido como Lenin, como Trotsky. E vale muito a pena esse livro. Esse livro cita também esses revolucionários. O leninismo fala também toda essa parte do estalinismo, as repressões, os castigos, tudo, gente. Muito interessante. Esse livro dá um panorama geral do que é realmente a Revolução Russa. E o John Reed tem uma capacidade incrível de escrever sobre isso de uma forma genial e bem didática, que dá para entender bem. Então, super indico para quem quer conhecer sobre a Revolução Russa. Leiam Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo. E eu gostei muito dessa edição, porque tem um texto de apoio no início, que vale muito a pena, é bem explicativo. Enfim, leiam. Depois a gente comenta mais quando sai o vídeo aqui no canal sobre esse livro. E o último livro, o quinto livro que eu indico para vocês, sobre a Revolução Russa, é nada mais de nada menos que O Arquipélago Gulag, do Alexander Solenitz. Eu li esse ano, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. Gente, é um livrão, uma apopeia, um clássico da literatura soviética. Eu gostei absurdamente. E eu sempre indico que ele é algo russo. Comece com Alexander Solenitz. É muito interessante isso aqui. O Alexander Solenitz, ele foi... Ele participou da guerra como um dos membros, Naquela época da Rússia soviética. Então, ele foi preso pelos capangas, podemos dizer. Ele foi preso pelo Stalin, por causa de... Foi acusado de ir contra as leis que o Stalin implementou naquela época. Eu vou deixar aqui o link e vocês vão compreender melhor. E o Arquipélago Gulag, Ele é um relato pugente de tudo que... De horror que o Stalin fez contra a sociedade ali russa. Contra a... Enfim, gente. É um livrão imenso. Imensurável o poder que esse livro tem. As barbáries que o Alexander Solenitz relata aqui. É um livro excepcional que eu indico para todos. Todos, todos, todos lêem. É uma ótima literatura. Ele foi ganhador do Nobel de 1970. E o conjunto de sua obra é algo magnífico. Eu estou lendo. Já li o Arquipélago. Já li um dia na vida de Ivan Tensnovich. Que eu... Daqui a alguns dias vou jogar aqui no canal também. O vídeo sobre esse livro. Que é um livro excepcional. Que, enfim... Que fala sobre tudo. A dignidade humana. O poder do ser humano tem para enfrentar tudo. Tudo, tudo, tudo. Sobretudo esses castigos. Nesses campos que o Stalin implementou naquela época. Os campos horrorosos. Num inverno rigoroso. É para castigar mesmo. É transformar o ser humano. Em um algo que não existe. Gente, é um relato incrível. O Alexander Solenense. Eu gosto muito. Porque ele não economiza as palavras. Ele fala realmente. A realidade daquela época. Nua e crua. E as palavras do Solenense. São muito poderosas. A cada página que você vai virando. Você vai ficando sem forco. Caramba, que livro. Que livro. Que autor. Então, eu super indico. Essa é a minha dica. Assim, fenomenal. Acho que dentre todos esses cinco livros. Esses dois livros são os meus favoritos. O Arquipelago Globo e os Dez Dias que Abalaram o Mundo. Gostei muito. E ambos eles se completam. E dão aquela visão geral sobre a Revolução Russa. Então, gente. Muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo. Indicar livros. Porque eu estou lendo livros sobre a Revolução Russa. E agora em outubro. Em 17 de outubro. Completa 100 anos que ocorreu essa grande Revolução Russa. Então, eu indico para vocês. Esses cinco livros. Para vocês entenderem melhor. O poder. O que ocorreu realmente. O que isso transformou. Para o mundo. O que trouxe de lição para o mundo. Sobre a Revolução Russa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo. Dá aquele joinha. Ajuda a divulgar o canal. E se não está inscrito. Se inscreva. E até uma próxima. E se prepare. Que vai ter outros vídeos aqui. Sobre Revolução Russa. Agora em outubro. Até mais. Tchau.